Fala aí galera, beleza? Sexta-feira agitada nos bastidores do Grêmio, né? Depois do anúncio da demissão do Klaus Kammara, diretor executivo, o Grêmio já tem um novo substituto pro cargo. E nós vamos falar sobre ele daqui a pouquinho, enquanto roda a vinheta. Se inscreva no canal, ative as notificações, beleza? Roda a vinheta! Fala aí galera! Então é o seguinte, em primeiro lugar quero agradecer a todos os novos inscritos do canal e pedir pra continuar se inscrevendo, passando, replicando, compartilhando o vídeo pra vários outros amigos, parentes em Facebook e em qualquer outra rede que vocês tenham. Agradecer, nós estamos chegando na primeira meta dos mil inscritos, mas bem pouco pra chegar. Obrigado a todos por estarem comprando essa ideia junto comigo e essa empreitada, essa minha nova fase da minha vida. Valeu, obrigado e tô aqui pra trazer informações e conteúdos pra vocês, principalmente relacionado ao Grêmio. Então, vamos lá pra não perder muito tempo. O novo executivo do Grêmio, indicado pra assumir no lugar do Klaus Kammara, se chama Marcelo Rudolfo. Ele é um dirigente que já faz parte do quadro de futebol gremista. Ele estava sendo promovido, está sendo promovido, pra função de executivo. Ele atualmente é supervisor de futebol e responsável pela logística já do clube por algum tempo. Ele tem um bom cartaz dentro do conselho administrativo do Grêmio. Isso é muito importante, isso pesou na sua escolha, pra assumir esse cargo aí. E o Grêmio, consequentemente, acaba lançando mais um executivo no mercado. Então, posso falar pra vocês aí o nome do Rui Costa, que foi lançado também. E acho que agora vem aí o Marcelo Rudolfo com um cartaz muito bom aí, dentro do conselho, dentro do Grêmio, junto com jogadores. Eu acho que vai ficar muito bem servido o Grêmio nessa questão aí. Pra quem não lembra quem é exatamente, eu vou postar uma foto pra vocês. E aí vocês vão conseguir lembrar de quem é o... Nós estamos falando de Marcelo Rudolfo. Veja a foto aí agora a seguir. Então, galera, tá aí a fotinho do Marcelo Rudolfo junto com o Soares, quando ele entregou a camiseta do Grêmio lá na Copa América, no centro de treinamento do Grêmio. O Marcelo apresentou a camiseta pra fazer aquela confraternização com os jogadores do Uruguai, né? E acabou viralizando nas redes sociais. Então, galera, o Marcelo, temos aí que dar as boas-vindas pra ele, né? E parabenizá-lo e que ele tenha sucesso na sua nova empreitada. E quero passar pra vocês pra continuar aí. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações, faça um comentário aí, vamos trazer mais conteúdo, mais informações a respeito. E essa sexta-feira ainda não acabou, tem mais coisa acontecendo e informações pra vocês. Beleza? Até mais! E aí